O castor é um roedor de grande porte, pertencente ao gênero castor, e é conhecido por suas habilidades impressionantes na construção de diques e represas. Existem duas espécies principais de castores, o castor europeu, castor fiber, e o castor norte-americano, castor canadensis. Características físicas Os castores possuem corpos robustos, pelagem espessa e impermeável de cor marrom, e uma cauda larga e achatada coberta por escamas, que utilizam como leme ao nadar e para equilibrar-se ao cortar madeira. Suas patas traseiras são adaptadas para natação, com dedos interligados por membranas. Os dentes incisivos dos castores são fortes e crescem continuamente, adaptados para roer madeira. Habitat e distribuição Os castores são encontrados em regiões temperadas da América do Norte, Europa e Ásia. Eles preferem áreas próximas a corpos d'água, como rios, lagos e pantanos, onde podem construir suas estruturas de madeira. Esses animais são mestres na engenharia ambiental, construindo diques para criar lagoas, o que proporciona proteção contra predadores e armazena água durante períodos de seca. Comportamento e dieta Castores são animais noturnos e semi-aquáticos. Sua dieta é predominantemente herbívora, composta por cascas, galhos, folhas e raízes de árvores como salgueiros, chopos e álamos. Eles também se alimentam de plantas aquáticas e terrestres. Reprodução A temporada de acasalamento dos castores ocorre durante o inverno, e a gestação dura cerca de três meses. As fêmeas geralmente dão à luz de dois a quatro filhotes por ninhada. Os filhotes nascem com os olhos abertos e cobertos por uma camada fina de pelo, sendo capazes de nadar poucas horas após o nascimento. As famílias de castores são muito unidas, vivendo em colônias e cooperando na construção e manutenção dos seus habitats. Importância ecológica Os castores desempenham um papel crucial na manutenção de ecossistemas saudáveis. Suas atividades de construção de diques criam habitats aquáticos que beneficiam diversas espécies de plantas e animais. Além disso, ajudam na prevenção de erosão e na melhoria da qualidade da água. Os castores são fascinantes tanto por suas habilidades de engenharia quanto pelo impacto positivo que tem sobre o meio ambiente, destacando-se como um exemplo de interação benéfica entre uma espécie e seu habitat natural. Apesar de caos 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 de ca